Olá amigo pecuarista, criadores, nossos parceiros, clientes, técnicos, estou aqui para fazer um convite para vocês acompanhar um pouco do nosso trabalho no dia 8 do 8 às 10 horas, transmissão pelo canal do Boi, vamos estar aqui com nossos técnicos mostrando um pouco do nosso trabalho, um pouco que a gente faz aqui na hora com relação aos nossos reprodutores, a nossa cria e todo o processo que envolve o material genético que a gente tem para disponibilizar.